Outra vez lá vem você Vai embora, cansei de ser a outra, decide ou eu ou ela Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas, vou derramar Mas não é certo o amor a três Se escolheu ela é o melhor que você fez Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas, vou derramar Mas não é certo o amor a três Se escolheu ela é o melhor que você fez Outra vez lá vem você Bater na minha porta Diz que sou o seu amor E nada mais importa Sei que tenho outro amor Foi com ela que casou Não é certo vir aqui Diz que dela se cansou Agora vai embora, cansei de ser a outra Decide ou eu ou ela Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas, vou derramar Mas não é certo o amor a três Se escolheu ela é o melhor que você fez Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas, vou derramar Mas não é certo o amor a três Se escolheu ela é o melhor que você fez Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Inubar as minhas lágrimas, vou derramar Mas não é certo o amor a três Se escolheu ela é o melhor que você fez Se escolheu ela é o melhor que você fez Outra vez lá vem você Outra vez Outra vez